FNAF DOOM, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal e hoje você vai ver provavelmente a jogatina mais cagada de medo aí da história deste game aqui. Pra quem acompanha as live streams aqui neste canal, vocês devem saber aí que recentemente eu joguei um jogo chamado FNAF 4 DOOM, que é basicamente uma modificação do DOOM, daquele jogo clássico lá que todo mundo provavelmente deve conhecer. E basicamente existe uma franquia chamada FNAF DOOM, onde um doido pegou toda a franquia do Five Nights at Freddy's e basicamente incorporou no DOOM e é uma parada totalmente diferente, é literalmente uma experiência nova na parada, tá ligado? Pois bem, numa das últimas lives aí que eu gravei recentemente, eu joguei juntamente aí com meus amigos Guinness, Cor e o Febatista também, alguns mapas deste game aqui pela primeira vez, né? Quem já jogou sabe que existem seis mapas no total e no caso a gente conseguiu passar de basicamente um. Fora os mapas que o pessoal já havia passado antes de eu entrar, basicamente a gente passou de um mapa e depois num outro mapa a gente só ficou se lascando, tá ligado? Porém, isso está prestes a mudar, galera, porque hoje você vai ver aí a conclusão dessas épicas noites de tensão total porque conseguimos errar essa parada de fato, tá? Então o que você vai ver aqui agora é a gameplay da quinta e última noite, sem contar a noite seis, né? Que você só libera fazendo uns aperitos o teixo louco lá, tá ligado? E digamos que a gente ficou um pouco tenso nessa jogatina, né? Então sem mais delongas aí, eu agradeço aos meus queridos companheiros aí, o Guinness, o Cor e o Febatista, tá? Aproveita pra dar uma olhada lá no canal deles que eu vou deixar aqui na descrição e já deixa o like bacana aqui nesse vídeo aqui porque, honestamente, eu quase morri do coração e todo mundo também, então eu posso te garantir que você vai dar umas risadas boas aqui, tá ligado? Dito isso, vamos partir direto pro que interessa. Olha a cama! Fica olhando a cama! Real, real! Vamos tentar só ficar aqui no quarto. Vou ficar em cima da cama dessa vez. A cama sumiu e virou a cabeça dele e também bem aqui, ó, virou tipo uma bocona. De novo. Ponto EZ, ponto EZ, eu e você. Eu vou ficar no armário aqui. Ficar de olho, eu vou ficar de olho. Eu acho que isso não vai dar certo. Eu acho que ele tá um pouco bravo com a gente. Relaxa, time. Somos todos uma família unida, mano. Essa família é muito unida! Muito unida! Muito unida! Oh! Tchau! Cara, cadê a cama, mano? Tá aqui ainda! Não, tipo, ela não desapareceu dessa vez. Eu não sei se é quando ele for spawnar aqui e ele some com a cama. Ou será que é aleatório a cabeça dele? Ó, ele vai entrar. Ele vai entrar. Na esquerda. Ai, meu Deus do céu! Foi! Ó, vocês viram que ali virou a bocona, ó? Cadê? Olha ali do outro lado. Ah, é verdade! Olha lá, ó! Nossa, velho! Ele mata a bocona? Nossa, tem uns espinhos do Sonic, velho! Não mata! Não mata! Tem uns bocona na casa! É, então, não... Será que é no caso que ele vai começar a spawnar? Não sei, cara. Pode ser. Mas é bizarro! É, pode ser que seja algo visual, só. Não sei. Vai passar aqui. Essa. Cadê? Cadê? Volta, 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 volta. Eu vou ficar de olho aqui nessa cama, porque a cama tinha virado a cabeça dele e eu quero ver essa cabeça aí. Ele tá na sala da TV, TV! Eu vou ficar aqui com esse robôzinho que eu ganho mais, velho. Eu vou ali no cantinho. Eu tô na mamota. Isso! Aê! Ele tá comigo! Ele tá comigo! Nice! Ele tá comigo! Saiu! Saiu! Agora eu quero ver ele te pegar aí, velho! Ah, ele pega! Ele pega! Ele tá mal! Isso eu não tenho dúvida que ele pega! Oi! Tudo bom? Olá! Tudo bem? Você, Feberis 2! Não! Feberis 2, sacanagem! Eu tô com umas tremendeiras aqui, velho! Tá meio complicada a situação! Eu acho que... Gabs, para! Gabs! Calmou, calmou, calmou! Calmou? Calmou? Calmou! Também! Tamo bem, time! Uuuuh! Calmou não! Tamo bem! Tamo bem! Só o Tempestade! Nice! Agora sim! Isso! Fica aí! Isso não vai dar bom! Obviamente! Na hora que ele quebrar a porta aqui, vai ser com o osso! Aí vai ser bom demais! Ó, ele vai entrar aí, hein! Ó, ele entrou, hein! Foi! Pronto! Já esvocei o bicho! Eu vou trocar de lugar! Vocês ficam aí, eu vou para outro canto! Ah, é! Mas bota! Ok! Tá tranquilo, tá tranquilo! Ó, ele vai vir de novo! Alguinha está aqui! Sim! Acho que eu vou lá na entrevista de emprego, então! Vai lá! Vai lá! Lá que é bom! Lá é bom! Lá é bom! Ele tá bravo! Ele tá bravo! Tá vendo ele aí? Não! Ele tá... Ele tá indo e saindo... Ele tá saindo e voltando do banheiro ali! Ele é meio... Ele é meio bugado! Ele tá indeciso! Ah! Ali! Atrás de você! Ali! Calma! A hora do almoço! Vem! 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 O bagulho tá muito doido! Bateu duas vezes o horário? Eu acho que bugou! Eu acho que deu duas da manhã! Não sei! Ah, ele aqui! Eu não usei até agora, hein, velho! A minha lanterna! É, eu também não! Eu tirei, acho que uma vez ou duas! Eu já gastei minha lanterna inteira, já! Nossa! Boa sorte! Vou lá buscar! Boa sorte! Vai lá, velho! No... No corredor aqui do negócio da... Vai lá, confia! Da entrevista de emprego tá suave! Não sei se que ele veio pra mim agora! Vai, pode deixar, pode deixar! Não! Do minuto seu demônio! Vai lá de mim aqui em cima de mim! Caramba! Ele spawnou aqui! Ele spawnou aqui! Pronto! Já expulsei! Vou embora, vou embora! Vou sair daqui! Isso não tá legal, cara! Meu Deus! Sai corrente, sai corrente, sai corrente! Fala tu, meu pera! Fala tu, mano! É nóis! Aqui, ó! Pera aí, mano! Ele tá no banheiro! É de pedir emprego! O dono da geladeira vai! Vai, vai! Sopa, sopa, sopa! Cara! O Gabby... O Gabby... Ah, não! O Gabby vai entregar o game, mano! Que entregar, mano! Confia aqui na calvei! Aí, ó! Boa sorte aí, Gabby! O quê? Por quê que cê foi? Porque cê vai entregar o game aí mano! Aí em cima ele mata, cara! Sai caí, mano! Haha! O Fêber! Quem morreu? Não sei, quem morreu? Guinness? Não, tô vivo, tô vivo Também tô Foi o Gabs Foi o Gabs Acabou minha lanterna bem na hora que ele spawnou Você foi buscar a lanterna já? Cabeçou dele aí Olha aí Meu Deus Meu Deus É ele mesmo Eu vi, mano Caraca, gelei Puta cabeção, velho Tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo certo Eu só quero a minha casa Nossa, mano, para de gritar, inferno Socorro Bicho muito horrível, mano Aprenda, Scott Caldo Não, não 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 Eu não tenho mais lanterna É a única chance É a única chance A sombra É você fica em cima da sombra Sai de mim, sombra Sai Fredão Nossa, o Guinness voa embora Tem duas sombras Tem uma sombra principal e outra Ó Tudo bem Tá, deixa eu ver Meu Deus Meu Deus Ele vem voando mesmo, olha aí Caraca, que bicho horrível Não, isso aqui só pode ser a sexta hora dessa noite Só pode ser Que loucura é essa? Que linhas Que linhas Que linhas tem oitenta de lanterna, você tem sessenta, Feberis Tá Nice Ok, ele tá aqui comigo Vazei Opa Lagou, lagou É, eu tentei correr dele e não vai, viu Esse maluco É, percebi É, ele é muito rápido Ele é muito rápido Ele é muito rápido Não tem como não Ok A gente pode sair uma vez ainda Da, da casa Pelo jeito Cadê Tem ainda lanterna lá? Não Deve ter Eu acho que acabou Eu acho que acabou Eu não peguei nenhuma Opa Eu acho que o Fê pegou a última, hein, cara Boa, Fê Beleza Cuidado aí, Guinness Rápido É, velho A cama sumiu aí, do lado do Guinness Ele bugado na parede Foi Nossa Minha lanterna acabou, gente Eu acho que... A ENA É, velho Sai da fumaça Entra aqui rápido Pegou 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 Guineas tem que se acerta. Guineas Clutchmeister. Larry Goleman. Feberis tem nada. Tá bom já. Então é lutar o Guineas. Rápido, ele é rápido. Nossa. Não consegui, não deu tempo. Feberis salve-nos. Não, a última esperança não pode ficar caindo. Não, não. Não, não. Você vai ter a verna? Tava. Há muito tempo. O único que tinha gostado era você, Guineas. Entreguei o game então. Isso vai ser embaçado, isso vai ser embaçado, véi. Eu tô adorando, véi. Eu sou o primeiro a morrer, então eu gosto. Ah, mano. Tô gostando, tô gostando. Essa última noite tá brutal, a cabeçona dele na cama e eu quase fiz um xixizinho de leve. Ainda bem que eu tô de fralda. Geriátrica. Do nada. Que foi, véi? Só eu aqui? Eu vou com a Chloe, tchau. Ela dá sorte. Eu vou de Vitória. Eu vou de Daniel dessa vez. Ô Guineas. Você tem segredos? Sim. Porque você é a Vitória, mano. Secrets. Exato. Meu Deus do céu. Tô fazendo essa piada pra gente. Eu não sei o que a gente precisa fazer. Qual que é a estratégia. Eu não sei se tem algo relacionado a... A boquinha. Ai, que susto! O mano não faz mais isso. Ai... Vamo, é só sobreviver. Só sobreviver. Eu acho que a estratégia é a gente achar outra casa pra alugar. Vale! Ele vai nascer no banheiro, mano. Eu tô vendo a sombra dele aqui. Ai, meu Deus. Cara, eu acho que a cozinha é o lugar mais safe até agora, véi. Pra essa noite. Mitela, mitela. Pode mitelar. Olha aqui, ó. A sombra dele. Ó lá. Ele nasceu comigo. Mano. Ué, ele não foi até aí? Tentei, time. Tentei, tentei. Eu achei que ia dar bom, velho, droga. Não deu, não deu. Ah, tem que ter alguma forma. Tem que ter... Eu tô no quarto aqui, viu? Quer companhia? Olha, por mim, tudo bem. Então tá bom, Corinho. Depois não reclama. Meu Deus, a cama virou a cabeçona aqui, velho. É horrível essa cabeçona. O cara me desceu duas vezes aqui dentro. Vai pro outro canto, cara. Fala, viu? Levitando ali. Na sua direita, Corinho. Verde! Meu Deus. Ah! Ele tá aqui. Cadê? Cadê ele? Não sei. Ele tava aqui. Vocês repararam nos quadros que tem... Opa! Ele tá no... Tá aqui, tá comigo, tá comigo. Tira aí, tira aí, tira aí. Pronto. Certo. Vai embora! Sai daqui. Boa. Ele tá voandinho agora. Cara, eu acho que ficar aqui é mais safe de tudo. Tá ligado? Tem visão toda. Ele vive umas três vezes aqui comigo. Ah! É, o quarto... O quarto é até que é um bom lugar, eu acho. Que quarto? Ah! Meu Deus! Ele não para de mim! Me ri, cara! Eu vou chorar, velho! Oh, eu tô com medo, cara. Não, não. Oh, para! Oh, oh! Cara, eu vou ficar com você, velho. Ó, eu tô aqui no quarto. Eu vou montar umas barrigadas. Vou tampar essas portas aqui. Você viu o abajur bando? O outro. É verdade, olha lá o abajur. Opa! Fica ali agachado! Fica agachado aí no abajur, velho, que ele não te vê, mano. Eu acho que eu tô... Eu acho que eu tô quase sem lanterna, velho. Ele vê, ele vê! Ele vê! Ele vê! Ele vê! Ele vê! Mas por um momento eu pensei que ele não tinha visto. Por um momento! O humano grandão lá dentro do abajur, mano. Oh, vocês confiam? Eu vou salvar a noite! Ah! Ih, fiquei sem lanterna. Gabs deve estar sem lanterna, sim. Gabs vai morrer em 3, 2, 1... Cala a boca! Cala a boca! Agora! Cala a boca! Cala, calma, calma, calma. Vai dar bo... Olha! Não é que ele saiu vivo mesmo? Corri do cara, velho! Interessante! Corri do maluco, velho! Gostei de saber que dá pra correr dele! Sai! Não dá, velho, tá difícil! Pronto, peguei lanterna. Ainda tem, acho que uma ou duas lá, no quarto. Não dá, cara. Não dá, mas... Ah, de novo. Caraca, corre. Oh, tem uns dentes. Oi! Caramba, que que piscou aí? Ele pisca, às vezes. Ele pisca e some num frame, tá ligado? Legal! Não é legal, não, cara! Ah, é sim, mano. Sustinho. Tem uns dentes ali em cima, velho. Parece a casa monstro, tá ligado? Eu vou chorar, cara. Vem, vem, soldado. Vem, Panaka, vem! 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 Será que ele sobe na cama? Porque se bombear, a gente pode ficar em cima da cama, mano. Porque ela é larga pros lados dele, dá pra dibrar ele. Eu vou testar na próxima. Boa pergunta. Eu vou testar na próxima. Meio dia pra sete, mano. Aí, ó, toma cabana. Rapaz. Ah, eu vi o quadro que você falou dos olhinhos lá, inclusive. Sim, eu tô no quadro dos olhinhos aqui. É. Sei lá que que é, mano. Cor, quanto de bateria ainda tem, você consegue ver? Eu tenho vinte. Você, cara. Você tem trinta e sete. Nice. Ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá aqui. Eu tenho mais um clique só, mano. Opa, acho que o Gabi... Não, amigo, não. Ih! Ih! Ah! Nossa! Nice! Meu Deus do céu. Ele vai buscar outra lanterna. Eu tenho que buscar, velho. Ah! Ah! Caramba, ele veio rápido! Entendi. Boneco do desfilho da mamãe! Cor, agora é com você, velho. Ai, ai. Vai, você salva a noite. Confio em você. Ele não vai tá na sala do seu lado, não, Cor. Imagina. Aí, ó. Tá vendo como ele não tá aí, ó? Olha! Brincou na cara do perigo, ele. Só eu, vermelho. Nossa! Nice! É a última. Mandou, mandou bem. Ó. Ok. Ó o barulho lá, velho. Eu confio. Ó. Nossa, apareceu mais três dentes aí na sala. Oh! A sombrinha? É Mortal Kombat agora, velho? Foi! Eu acho que quando fica nessa... Nessa fala, ele não aparece. Tomara. Mas ele vai aparecer no seu lado, lembra? Cuidado com a sombra. Pô, mas parece que ele tá falando aqui no meu... Mas eu não conheço dela! Ele tá do meu lado, esse vagabundo! Ó! Cê viu? Ele apareceu ali! Assombra, assombra aí, ó. Ah! Mano, ele spawnou dentro de você. Tá, sobe, tá, sobe, tá, sobe. Agora ele tá no modo rage, hein? Cuidado! Agora ele tá acabando. Nice! Porra, porra, porra. Tô focado aqui. Que susto aqui! Ah, vai se lascar, mano. Vai comer umas moscas aí. Ó! Ó! Dibrou, véi! Ó! Ó! Vixe! Eu vou... Eu vou cancelar o games. Ó! Meu Deus! Meu Deus! Ah, não! Não, pera! Não! Pera aí! Nem a pau! Não, nem a pau! Nem a pau! Nem a pau! O quê?! O salvador! E aí?! Nem a pau! Eu acho que ele vai aparecer! Boa pergunta! Corre com a tia! Corre com a tia! Corinho, o Clutchmeister! Vai, Corinho! Clutchmeister! Corre com a tia, vai! Ai, corre! Tá, ok! Tudo certo, tudo certo! O olho do Guinness já deve tá brilhando já! Acertei sim! Ai, eu tô adorando isso! Primeira coisa que o Guinness vai fazer na próxima vai ser isso, aposta! Ó! Vai, tudo bem no Natal que vem, Cor! Jogou, por favor! Acaba! 1x1! Corre do Brasil! E o Nightmare Fredweber! Do... Escola Carlton! Tira! 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 Pera! Pera! Eu acho que é 5 da manhã ainda! É 4! É 4! É 4! É 4! Ainda! 4 da manhã! Ainda, mano! Ainda! Eu já pensava que isso já era a última hora, já! Também, eu já achei que ia acabar, velho! Eu tô lascado! É, eu tô lascado! Esse é Corre do Brasil! O melhor jogador do mundo! Torcer pra ele bugar em um canto aí, deixar que faz! Mesmo sabendo que isso não vai acontecer! Confia! Desculpe, meu filho! Desculpe, meu filho! Abra a geladeira aí e entra nela aí, velho! Vai dar bom! É igual Indiana Jones! É, mano! Estoura uma nuque aí, velho! Cala o pô! Tô conversando com o pô! Acabou a lanteira! Acabou a lanteira! Acabou a lanteira! É! Você vai tentar voltar? Não! Não tem mais pilha lá! Ah, tá! Eu vou tentar dar uma olhando nele pela porta! É, eu vou tentar dar uma olhando nele pela porta! One on one situation! Ele ficou por cima! Caraca! Ele veio diretaço! Ele veio diretaço! Devia ter ficado colado na porta! Filha da mãe! Que bandidinho! Oh, mas você descobriu uma estratégia boa! Foi boa! Foi boa! Eu acho que isso aí dá bom, cara! Eu posso chorar agora? Sabe o que eu tô pensando sobre aqueles dentes? A gente mata ele e aparece o dente! Será que quando a gente matar ele ele vai direto pra sala em que a gente matou ele? Será que é a cal pra gente trocar de sala quando a gente matar ele em algum lugar? Eu não entendi nada do que você falou! Mata ele e troca de sala! Tá... Talvez! Quem sabe? Um dia! Vambora, vambora! Vou ficar em cima da casa e tenta... Isso! Em cima da casa! Sobe lá no telhado, vai! É, do jeito que o Gui na Zé é capaz dele conseguir chegar lá bugando! Ai! Eu acho que todo mundo tem que ficar escondido, mano! Sabe, tipo... Todo mundo escondido? Sem ficar na visão dele! Porque aí ele só vai vir teleportando, aí não tem o que fazer! Lanterna! Aham! Mas as outras vezes aí a gente consegue tentar desviar! Eu tô aqui na entrevista de emprego! Olá! Bora! E aí, Gabson? Não! Não tô nada a ver! Eu tô na... A gente vai tentar sobreviver por aqui mesmo! É, vamo ver, vamo ver o que dá! Se ele atravessar essa cama eu tô morto! Eu vou lá na cozinha, já que não tem ninguém! Ou se ele destruir a cama, sei lá! É agora, hein! É agora que o bicho pega! Eu acho que ele vai vir direto em mim, mano! Olha, tá no corredor! Cuidado aí, Gabs! Ai, time! Foi bom conhecer vocês! Eu acho que eu vou ser o primeiro aí de vez! Não! Ele tá vindo pra cá! Ele tá vindo pra... Ah não! Ele entrou na porta! Entrou na porta! Vai vir pra cá! Vai vir pra cá! Ai! Caraca, velho! Meu Deus! Ah! Ele me ignorou! Opa! Ok! É, eu acho que essa estratégia não vai durar muito não, velho! Será? Ah! Ah! É, realmente! Foi só você falar, Gabs! Realmente! Não rola! Gabs, você vai entregar o game, Gabs! Não fica aqui, Gabs! Uh! Ah! Obrigado, Quinas! De nada! Tela cobertura! Te amo! Nossa, tomara que ele olhe pra trás, veja você e te dê um beijo de língua, cara! Na moral, velho! Não! O Guinness não encontrou o lugar! Não! Não! Não, não, Guinness! Oh! Ah! Ele pegou! Ele pega! Mas eu tenho planos! Eu tenho planos ali! Hum! Eu tenho! A próxima é minha! I have a plan! I have an apple! Ah, não! Apple plan! Pelo amor de deus, cara! Eu tinha esquecido isso há 10 anos atrás! Mais! Oh! Ah, caraca! Opa! Opa! Misclick! Exato! Eu chamo isso de apavoro clique na verdade! É, é verdade! Ah! É o que eu mais faço nesse jogo! Ai! 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 Oh! Oxi! Para que ele fundou! To me! To me! off! Safe no safe. Tá vendo que sem os dentes ele não vai direto? Dá pra limpar esses dentes? Não sei, eu não testei ainda ligar a lanterna neles. Tem lavanderia? Ah, cara, que foi que chamou o Gabs? Você. Eu ainda tô achando que os dentes é mais uma questão estética. Não sei. Não sei, posso estar errado. Oh! Nice, moleque! Não elogia! Vai zicar! Boa! Péssimo, moleque! Beleza, psicologia reversa! É, falou que pra não elogiar não vou elogiar, velho. Nossa, o maluco foi nervoso, velho. Machucou, machucou! Machucou! É, o corte descobriu a calma. É, é isso aí, velho. É isso aí, velho. Na moral. La marmota, mais gorda do Brasil. La marmota mais gorda do Brasil. Qual é? Tô brincando. Tá, meia-noite. Pra suar. Relógio foi maluco. Exato. Boa! O corte escolou muito a calma, velho. É isso, o corinho carrega. Carrega nós, bota na mochila, me chama de chaveiro. Você me deu um botão, eu lembro. Verdade, aí, ó. Botão Guinness. Botão Guinness, entendeu? Agora que entendi. Ah, meu Deus do céu. Por que foi que chamou o gato? Por que foi que chamou o gato? Por que foi que chamou o gato? Não é só o jogo que tá lagado, não. É a minha cabeça também. Te amo, gato. Também te odeio. Coré. Só de lá pra cá, de lá pra cá. Cadê por hoje ele vai vim? É a dança do Siri. É a dança do Siri, isso aí. Faz um t-bag, provoca ele, provoca ele. Ele vai vim nervoso. Ah, não. Nossa, ele foi dessa e fez isso. Ele vai ficar bravo. Agora ele vai vim bravo. Agora vai vim com a vassoura. Agora vai vim sim. Ó, ó, ele veio. Ele veio. Oh, ai. Machucou. Escolhe por onde você quer vim, fi. Ai, machucou. Fica aí, fica aí, fica aí. Sumiu. Tá, sumiu. Ele não vai aparecer. Agora é aquela hora lá, que ele vira... É muito mortal o povo ali. Ai, os dentes. Eu vi os dentes aparecendo na parede. Mano, abre os dentes assim, é horrível. Não, não funciona. Ah, 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 ah. Tá vendo, né? Esqueci o lugar da sombra ali, mano. Tá cheio de dente, a casa inteira. É, é estético. É estético. Caraca, mano. Ai, ai quebrou o game. Esse maluco tá muito X-Men. Na parcimônia da marmota manca, mano. Ah, droga. Achei que era cinco horas já. Uh! Uh! Uh, 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 uh! Sabia que a gente tinha um urubu aqui na caos. Shiu! Urubu faz uma? Faz, mano. Nunca vi, não? Não. Já tinha um urubu de estimação, velho. Ai, meu Deus do céu. Ai, neném! Cor do céu, gente. Tá tudo bem, gente. Tá machucando! Tá tudo bem. Não, tá ótimo, tá ótimo, tá safe. Ai, rapaz. É o que eu digo, galera. O importante é o que importa. Cor tá aí, ó. Da caixinha. E é isso. Ele tem um chapéu bonito. Tem de Deus. Doeu o dedinho, doeu o dedinho. Certeza. Sumiu. Ah! O que que é isso? Que risada foi essa? Ai! Ai! Tem, tem. Pelo menos tem. Tá, mas eu vou lá buscar. Vem na parede. Aí, ó. Boa. Nice, nice, nice. Mais uma ainda. É sua, Cor. É sua. Ai, eu vou suar. Eu tô nervoso. Eu também. E é o que eu tô assistindo, Cor. Uh! Tá. O que esse maluco tá fazendo, velho? Ah! O que? Como você não mo... Tá, eu não vou sujar, eu não vou sujar. O Cor é o Scout Cauton, confirmado. O Cor tá hackeando o jogo. Direita. Sempre soube. Mano do céu. Uh! Eu acho que ele não vai te atacar de primeira. Eu acho. Não tenho muita certeza. Eu acho que quando ele entrar na sala, ele vai entrar naquele estado de procura. Cinco. Ele tá andando, ele tá andando. Sim. Ah, droga. Relógio pulando. O relógio é outro animatronic, velho. Não adianta. O relógio é outro animatronic brabo, fi. É o Watchman. Clockman. Clockbear. Clockman me lembra... Don't hug, man scared. O Ceberis tá aí? É agora, é agora, é agora. Tô, tô... Agora vai. Tá todo mundo focado, velho. Tô sentindo que tô vendo o final de Copa do Mundo aqui. Vamos. Copa FNAF, velho. Tô segurar. Copa FNAF. Oh! Nice, ele foi embora. Não, ele não pode ficar subindo. Ele tem que tá aí, pô. This Summer. Esse trovão, velho, vai se lascar, velho. Tudo nesse jogo tá me deixando tenso. Pois é, até os bugs. Especialmente os bugs, né? Vamos encerrar o vídeo aqui só de sacanagem, todo mundo? Bota o cliffhanger no maluco correndo pra cima do core, aí acaba o vídeo. E aí, é a hora do relógio, hein? Cara, o pior é que o relógio assim tá dando muita agonia, porque você não sabe que horas são. O relógio não vai tocar, não? Pera aí, ele tocou quantas vezes? Três? Várias. Ai, meu Deus. Opa. Tá. Acho que ele tá na direitinha. Ele tá na esquerda. Esquerda, esquerda. O olho de vocês é bom. Isso, o olho. O ouvido. É o olho. Seu olho escuta bem, mano. Piscou, piscou. Foi só o trovão, foi só o trovão. É, relaxa. Opa, tranquilizou. Ó, a música acalmou. A música acalmou. Ih, não vai chover pra melhorar ainda mais. Ele tá na minha frente. A música acalma, mas no mesmo momento. Agora a música de Moglio, o rei da floresta. O rei da floresta. Será que não é só sobreviver? Será? Não pode ser. Tem que ser. Tem que ser, mano. É isso, é isso. Talvez tenha que fazer alguma... Ah! Ah, ele viu. É. Ok. Se desce pra debrar. Você tem quantos click, Corey? Um ou dois? Um. Droga. Mas ele tem outra bateria lá. É, tá do lado esquerdo. Tá na porta mais longe aí da onde você tá. Sim, sim, sim. Do ladinho, assim. Cara, eu não sei quanto tempo eu tô aqui, cara. Ah! Oi! Foi! 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 Nice, core! Você venceu! Eu vencei! Eu vencei a todo mundo! Eu vencei a todo mundo! Nice! Eu acho que esse som de médica é o core no hospital. É o core no hospital, mano. Yes! Muito bom, muito bom. Parabéns, parabéns. Essa foi o jogo muito. Me chama de chaveiro, me bota na... Nossa, veio. Me carrega, core. Eu tô tremendo, cara, calma. O core deixou pra desesperar depois. Nossa, mano. É isso, é isso. Todo o nervosismo, tudo que a gente passou. Pique o CN, mano. Nossa, veio. Pique o CN, é isso. Foi bom, foi bom. Nossa, mano. Palmas, palmas pro coreno. Foi bom. Arrasou, arrasou o coreno. Você tá bundando, não! Eu era um espírito zombeteiro. Nunca foi você. Não foi nossa escolha. Play toad from start to finish. O quê? Tem que jogar desde a primeira noite. Pra acessar noite 6. É. Ah, não. Porque a gente começou... Ai, ai é o desafio que o criador tá pedindo demais, viu? Olha, mano. Eu passei dessa noite aqui. Já tá ótimo. Não, gente. Eu acho que... Só de sobreviver até a quinta noite, passar todas... Eu acho que valeu o like de todo mundo que tá assistindo aí. É. Five nice, mano. Cinco nois. Passamos da 5. Acabou. Já pode eletar. Shift del. Já era. Não é cinco nois do Fred. É, isso já acabou. É o nome do jogo. Five nice. Cinco nois do Fred. Completamos as cinco nois. É isso. Nice, nice, velho. Vai se lascar, Guinness. Pois é. Eu falei que era tenso, né? E por incrível que pareça, eu zerei isso aqui antes do FNAF 4 original, que eu ainda não joguei aqui nesse canal, que eu vou jogar logo menos algum dia nesse futuro distante. Mas, enfim, a gente conseguiu se dar bem aí. Basicamente, o Corinho salvou o rolê da última noite aí, tá ligado? E a gente conseguiu passar aí com toda a destreza e vitória. E, basicamente, essa foi a nossa jogatina do dia, galera. E aí? O que você achou das bizarrices, dos bugs, dos trocadilhos de merda? Comenta aí embaixo o que você achou. E não se esqueça mais uma vez aí, se você ainda não deixou o like nesse vídeo, aproveita pra deixar aquele like maroto, que ajuda bastante na divulgação do canal. E aproveita pra se inscrever também aqui, pra você ver mais bizarrices como essa aqui, tá? Aguardo vocês aí na próxima jogatina. Seja em live, seja em vídeo. A gente vai descobrir aí no dia seguinte de hoje, tá ligado? Dito isso, galera, eu vou me despedindo por aqui. Falou, até mais. Tchau!